Pois é, o que acontece eu fiz o Alice de Odejão que foi as crianças ficaram, cara a gente pode pegar na orelha? Aí eles começaram a inventar, foi uma loucura eu acho que foi mais de 20 minutos que a gente começou a pensar e alunos de primeiro ano eu dou aula da educação infantil do maternal até o segundo ano aí a gente fez essa agora tem uma melhor que foi quando eu fiz o tomate e o caqui eu, tipo me atrapalho muito eu sou pianista mas eu me atrapalho muito, aí eu fiquei treinando, estudei e aí passei pra eles, e uma coisa que você ensinou e nos ensinou é não dar muita explicação é simplesmente fazer, isso eu tô aprendendo, porque às vezes eu achava que eu tinha que falar pra poder o aluno entender não, pelo gesto a imitação ele já faz e aí eu fiz botei todo mundo sentado uma sala tradicional de cadeiras cheguei na aula gente, ó vamos arrumar a sala aí todo mundo balançou a minha cara como assim, tia vamos arrumar a sala vamos vamos colocar as cadeiras de um lado olha, Estevam os mais atentados olharam pra mim ah, tia, pode deixar a gente começou eles não viam a hora de ter mais espaço em sala de aula isso é muito importante o tomático aqui eu fiz com o segundo aí nós fizemos a roda aí eu comecei tomate é o primo do aqui tomate tomate aí eu canto mas eu não expliquei nada a louca ficou no meio da roda só tempo e aí eles começaram quando eles começaram a imitar aí teve aquela aquilo, né Estevam, eles fizeram e começaram a rir cara, o que que é isso? aí eu tô pegando eles faz a dupla faz a dupla faz a dupla rapidinho cara, eles fizeram eu tenho 50 minutos de aula eu acho foram quase a aula inteira a aula inteira é, que eles queriam Ô Ju você tá falando uma coisa incrível que é muito legal uma dica de ouro pra todos os professores que às vezes você faz muitas coisas falando menos então quando a Ju tá compartilhando com a gente que ela falou menos mas ela falou uma coisa anterior que foi muito importante você ficou em casa estudando pra você ter essa linguagem corporal efetiva isso foi muito bonito que você falou então você falou assim ó, eu fiquei em casa fazendo porque eu sou imagina a pianista que tem a coordenação dos dedos mais coordenação que a pianista mas você ficou porque você sabia que a sua linguagem corporal era o mais importante pra comunicar a brincadeira com as crianças então você ficou você teve autoconfiança agora eu entendi você chegou e se o seu corpo sabe você fala menos e comunica mais porque se você tá com segurança o seu corpo tá aprendendo as crianças ao ver e não esperar pelas palavras que é uma maldição né a gente tá sempre esperando pelas palavras você tá deixando essas crianças mais inteligentes você tá falando pra ela ó, presta atenção na minha mão presta atenção na direção lateralidade direita e esquerda frente ouvir ouvir então a melodia da música tá falando se você tem que tocar três vezes se você tem que ir pro grave timbre agudo agachar se você tem que com a dupla número um dupla número dois tudo isso pela melodia da canção pela linguagem corporal e isso você tá transformando as suas crianças em seres mais inteligentes que elas não esperam só pela comunicação das palavras mas pela comunicação do corpo da emoção da escuta ativa mais inteligente que ela tem que ser ... ela ela